Oi amadas, eu sou a Adria e esse é o canal Vício Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-Pop e sobre o continente asiático Como vocês já viram no título, hoje eu vou falar tanto sobre o Black Swan quanto o novo Girl Group da HYBE Mas o vídeo vai ser bem curtinho, vai ser só algumas notícias bem rapidinhas, algumas não Duas notícias bem rapidinhas, mas que eu queria compartilhar aqui com vocês Mas antes de começar o vídeo, antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixarem o like no vídeo se vocês gostarem e mandar o link do canal pro seu amigo ou pra sua amiga capopeira Pra eles conhecerem esse canal, que daqui a pouco vai bater 70 inscritos, então faça parte desse novo comunidade Começando com o Black Swan, nessa quarta-feira dia 28, foi falado, foi anunciado Quem foram as 4 garotas que passaram pra segunda etapa do processo de adição para a quinta membra do Black Swan Mas me corrigindo, gente, do último vídeo que eu postei, eu tinha falado que quem tinha passado na primeira etapa foram 8 garotas Mas na verdade foram 23 Mas só que 8 garotas foram o tanto de pessoas que as Lúminas BR conseguiram o Insta Então teve um erro ali de comunicação, foram 23 garotas que passaram na primeira etapa E agora na segunda etapa passaram apenas 4 garotas Que foi a brasileira Gabriela Cerce Berger Foi também a australiana Lia Nanos A indiana Shereya Lenka E a americana Kelly Togner Essas 4 garotas vão pra Coreia e vão ser trainers da GR Music por 3 ou 2 meses, se eu não me engano Até quando elas vão ter uma nova competição pra quem vai ser finalmente a quinta membra do grupo Me conta, gente, nos comentários pra quem você tá torcendo Se vocês já tem time, né, pra quem vocês querem que entre logo no Black Swan E no último vídeo eu falei que eu não tava torcendo pra nenhuma Mas depois desse segundo round, né, esse round das audições Eu comecei a torcer para a indiana Eu realmente quero que a indiana, a Shereya Lenka Entre no grupo porque eu achei ela muito fantástica, né Todas as garotas que passaram pra segunda etapa são muito fantásticas Mas eu tô torcendo mesmo É pra indiana Me contem se vocês também estão torcendo pra indiana Ou estão torcendo pras outras garotas Algumas Lúminas também, gente, deu ideia pra GR Music fazer tipo um reality, né Pra acompanhar as meninas que vão estar nesses dois a três meses de treino de lá na Coreia Pra que assim o público pudesse conhecer as garotas Eu não sou muito fã desse negócio do reality Já que fica meio contraditório Porque eu gosto de assistir reality de formação de grupo Mas ao mesmo tempo eu prefiro que seja mais particular delas Porque eu sei que... Eu sei e vocês também sabem que tem vários grupos que foram formados por reality shows E alguns participantes não se dão muito bem de início Então eu acho que essas discussões que elas têm que ter mesmo Bem fechadinho e eu acho que a câmera acaba inibindo essas questões Eu acho que elas têm que tentar ter essa... Como é que eu posso dizer? Essa familiaridade umas com as outras Brigar, discutir, se entender e fazer amizade mesmo Em offing, é o que eu acho Recentemente foi aberto um canal no YouTube chamado Plus Girls E várias pessoas estão acreditando ser da Hybe Porque lá fala que é da Hybe E eu também achei que era da Hybe, né Que era sobre... Tanto que alguns vídeos deles estavam intitulados como BTS Little Sisters Que era o girl grouping E também tinha vários vídeos intitulados Who's that girl? Que é quem é essa garota Então tava realmente aquela forração bem... Aqueles vídeos bem produzidos Então eu realmente tava acreditando que era Hybe Mas no final a gente descobri que não era Hybe Eu já tava... Quer dizer, eu tava suspeitando meio que não tava Que era tipo assim... Quando eu cheguei de primeira eu falei assim Isso daqui não é da Hybe Mas depois eu fui lá vendo aqueles vídeos Todos temáticos Todos pra mim estavam muito bonitos E eu falei É da Hybe Mas depois chegou um momento que eu comecei a duvidar Foi quando eu fui ver os canais, né Que seguia... Ele seguia tanto o da Big Hit Entertainment Big Hit não Da Hybe Do BTS Do TXT E do Hybe Mas quando eu fui pesquisar, né Procurar no canal de um deles Não seguia Ninguém seguia Esse canal Plus Girls So... Então eu já comecei a suspeitar Não é, gente E não era Porque eu fui vendo um dos vídeos, gente E lá embaixo, né Clica ali na descrição Tava fan made Ou seja, feito por fãs E... Posso falar Quebrei a cara, gente Porque eu estava assim, ó Na minha animação, gente Eu estava assim Meu Deus do céu É agora, gente Finalmente a gente tá tendo Sinal de vida desse grupo Enfim, não teve Então eu vim falar isso pra vocês, né Porque eu quebrei a cara Vai que vocês também acreditaram Que era realmente da Hybe esse canal Enfim Não era da Hybe Mas É muito legal Vocês podem assistir lá, gente Eles criaram alguns também Teasers de como seriam De como seria O tema É assim Eu não sei se fala tema Eu nem lembro mais como é que fala O tema que o grupo ia seguir Eita O tema que o grupo ia seguir Então tá muito legal Vocês podem ir lá nos comentários Interagir Porque o pessoal também tá postando bastante É Foi uma quebrada de cara Mas só que também é muito legal Então eu vim Falar pra vocês Pra que vocês não criem muitas expectativas Porque é feito por fãs Mas é muito legal E é isso Foram ser essas duas casinhas Era só pra anunciar o segundo round Que eu fiquei muito animada Em ver quem já passou pro segundo round Eu tava toda hora perguntando Gente, quando é que vai vir um segundo round? E isso tudo E já teve, né Vim falar pra vocês E também essa questão do Plus Girls Esse canal também É isso Gente, se cuidem Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram E até a próxima Tchau 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 Tchau